Foi em Chapecó, sabe como é que é o nome? Copa Alfa, competição agrícola. A Copa Alfa é considerada, considerado, o maior evento esportivo agrícola do Brasil. Um encontro que reuniu milhares de participantes para celebrar o esporte à amizade. O povo da agricultura vai se ver agora, vai se identificar nesta Copa de Esporte, nessa Copa Esportiva Agrícola. Quer ver? Vitor sabe. As nove delegações de jogadores foram recebidas com muita festa na final da Copa Alfa. Cada uma delas representando as regionais de Canoinhas, Campoerê, Chapecó, Quilombo, Chaxim, Auturuguai Gaúcho, São José do Cedro, Coronel Freitas e Águas de Chapecó. A competição reúne associados da Cooperativa Alfa em modalidades esportivas tradicionais nas comunidades rurais. É considerada o maior evento esportivo agrícola do país. Ao todo foram 14 mil agricultores envolvidos na competição. E apenas os melhores chegaram às finais. São 53 equipes disputando a premiação em seis modalidades. De primeiro ao terceiro, de todas as modalidades, vão receber medalhas e troféus. Mas para os grandes primeiros, vão receber uma viagem técnico-turística para o estado do Mato Grosso do Sul. Por isso, a vontade de vencer é grande. No truco, a pressão dos adversários e os olhares atentos chamam a atenção. Na canastra, a tranquilidade e paciência para aproveitar o momento certo. Na bocha, a concentração para fazer os melhores lances. No futebol, muitas jogadas de corpo e dribles. Mas se engana quem pensa que a Copa Alfa é uma simples competição. O que a Copa Alfa é para você? Adrenalina. União. Família. Confraternização. É uma festa da cooperação. Aqui, mais importante do que vencer, é se divertir. A Copa Alfa é a integração, é levar todos os associados para que passem um dia junto, um dia festivo, um dia de amizade. Isso é importante dentro da Copa Alfa. Copa Alfa, lá em Chapecó, mobilizando o setor agrícola. Alô, Chapecó! O Chapecó se vê aqui no SBT, meio-dia.